Canta pro povo Quero te falar, também parabenizar pelos seus grandes valores Amigo, você é um fabricante de sucessos importantes na voz de muitos cantores Amigo, você é um professor, a muitos você ensinou conquistar seus ideais Amigo, sinto orgulho em dizer que cada dia com você eu aprendo muito mais Amigo, sinto orgulho em dizer que cada dia com você eu aprendo muito mais Amigo, você é uma liderança, cada dia mais alcança sucesso em todo o Brasil Você se tornou celebridade, um exemplo de humildade, atencioso e gentil Amigo, você conquista muita gente com seu jeito e simplesmente com a sua voz encantadora Amigo, você é um grande homem, eu vou revelar seu nome Meu amigo é Nelson Moura Amigo, você é um grande homem, eu vou revelar seu nome Meu amigo é Nelson Moura Menina, não me olhe assim por favor Amigo, você é um grande homem, eu vou revelar seu nome Quem será seu outro amor, quando essa chance chegar Quero derramar um bilhão de lágrimas O espelho quebrou, já faz tempo que não vejo como anda a minha aparência São essas canções e outras da sua inteligência São essas canções e outras da sua inteligência Ah, Leogê, obrigado! É Deus!